Esse aqui é um bumerangue que todo mundo conhece como bumerangue de fato. Como muitas pessoas me cobraram, eu estou fazendo um vídeo pela primeira vez desse bumerangue. Vou mostrar como é que se arremessa ele. É um bumerangue de madeira, que tem o shape dele, como qualquer bumerangue. Então você pega o vento, sempre batendo da esquerda para a direita, na face interna do bumerangue. E eu vou fazer uma pequena inclinação quando eu for jogar. Então o importante nesse e em qualquer outro bumerangue, para quem está iniciando, é o giro que se dá nele. Então quando eu lançar, eu já procuro fazer o máximo possível que ele venha para trás para eu poder dar um giro. Quando eu fizer assim, eu já estou dando um giro nele e provavelmente ele deve cair muito bem pelo menos. O vento sempre batendo da esquerda para a direita. Uma leve inclinação e bastante giro. O vento sempre batendo da esquerda para a direita.